Perfeito. Doutora, nós recebemos na semana passada o ex-deputado Eduardo Cunha, que criticou a Operação Lava Jato e a forma como foram feitas as delações premiadas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e os ministros do STF sempre se posicionaram contra o lavajatismo, que se classifica no entender deles, como o modus operandi dos procuradores e também do ex-juiz Sérgio Moro, que afrontavam os direitos fundamentais dos réus, além de práticas ilegais e abusivas. Eu queria começar esse nosso papo com a sua avaliação sobre essas declarações que foram feitas também aqui na bancada da BMC News, quando a gente recebeu o ex-deputado Eduardo Cunha. Eu acho natural que quem é investigado, quem é processado por corrupção, se oponha às investigações. E quando eu vejo declarações como essas, a questão é qual é a base em evidências, quais são as indicações claras, quais são as provas. Não tem nada indicando concretamente abusos ao longo da Lava Jato. O que se fala é que colaborações premiadas eram usadas para forçar, desculpa, que prisões preventivas eram usadas para forçar delações, mas quando a gente vai olhar os dados, a gente vê que os dados desmentem essas alegações. Basta você ver que mais de 70, 80% das colaborações foram feitas com réus soltos. Basta você ver que as prisões preventivas, elas eram feitas porque elas preenchiam os requisitos legais e elas foram mantidas nos tribunais. Basta você ver que quando eram feitas as prisões, nunca o Ministério Público foi lá fazer uma oferta atentadora para o réu colaborar com a justiça. Pelo contrário, em 100% dos casos, 100% dos casos eram os réus com seus advogados que iam buscar uma colaboração, porque naquela época entendiam que a alternativa a colaborar com a justiça era uma punição severa, era uma prisão, era uma punição. O problema é que quando o sistema é desmontado, quando se acaba com a prisão em segunda instância, quando se mudam regras para anular processos, a alternativa, a colaboração, passa a ser discutir o processo ao longo de 20 anos em liberdade, buscando prescrição e buscando anulações dos seus casos. Então a colaboração premiada passou a não ser mais interessante. O que a gente busca, e o que a gente buscou implantar aqui, é o sistema de rule of law, em que todos são colocados debaixo da lei, é um sistema de justiça que funciona como sistema americano. Agora o que a gente precisa ver é que no Brasil o direito à ampla defesa se tornou direito à impunidade, direito a recorrer de modo infinito até buscar prescrição e anulação dos casos. E aliás, existem também ministros do STF que defendem a Lava Jato, que defendem as práticas feitas, que entendem que elas foram perfeitamente regulares e que defendem que o nosso sistema seja aperfeiçoado para que ele seja um sistema efetivo como o americano.